Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Vamos! Uma coisa que a gente vai é o que? Calma hoje! O papo tá aqui Hoje o voo da gente, quem pilotou foi Livinho Da gaiola Velho, na hora que ele passou eu falei Menino Livinho Livinho todinho Vamos colocar no carro? Vamos colocar no carro? Vamos colocar no carro? Vamos colocar no carro? Vamos colocar rapidinho Gente, olha que incrível isso Como é que tem essas construções Olha esse lado aqui Que lindo Deus é perfeito demais Gente, eu tô de cara Me perguntaram assim Você já foi pra lá? Pra... Pra... Pra Piranhas? Eu falei, não, nunca fui Entrei aqui no hotel Eu já vim pra esse hotel Eu tinha... Sei lá, uns... Doze anos Caramba! Lembrei agora Lembrei Eu tenho uma foto ali, ó Ali, ó Com o Manu Com o Gabriel Com... Caramba Bem ali Ai gente, que massa isso! Chegamos no nosso quarto Olha essa vista! Vai ficar eu, Lorena Oi, querida, tudo bom? Oi, querida, tudo bem? E a Vivian, que não está aqui Que a gente vai encontrar a Vivian agora Chegou Olha, nossa, é... Achamos, e eu mori Que demora essa, hein? Que demora Amiga, deixa eu te contar uma coisa? Só o Carlinhos pra fazer a gente chegar no hotel E dar de cara com a Gretchen e a Valmarchiori Juntas no corredor Pois é? Eu rolei muito, aliás Não dá pra saber... Gente... Olha... Que... Isso tá demais! Nossa... Ele é o Santana no comando Ai, meu Deus Faz o L É, faz o L Faz o L Faz o L, querida São dois L São dois L Faz o L de... L de Lore A Lorem era de... A Santana era de Ludmilla Ele não tá mais nem sabendo... Nossa... Isso é uma suruba É... 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 Bon apetite Bon apetite... Bon apetite... Bon apetite... Já... A gente não combinou, tá? Estamos todas no mesmo tom Tem um tom aqui, ó... Tem um tom aqui, ó... Tem um tom aqui, ó... Tem um tom aqui... A Vivi vai sair no meio da foto, já prepara o que quiser E agora a gente vai ali, ó... Ali... Descer ali rolando de tobogã Que a gente produziu toda... Só pra isso mesmo Foi só pra isso aí Depois de umas três horas... Tão as três aqui lindas... É umas batendo na outra... É ajudando a fechar o... O zíper da outra... Passar cadinha... Passar bronzeador... Mas deu certo... Ficamos lindas... Somos bem lindas... Lindas... Cada uma se produziu, entendeu? É uma brincadeira própria... Gente, meu Deus do céu... Esse arroba é nossa, cara! Não é salão! Não existe! Eu não tô nem acreditando que eu consegui fazer essa maquiagem e esse cabelo molhado chique Pra trás... Meu Deus do céu... Produção... A própria candidata... Claro que eu tive algumas ajudantes... Assim, umas colegas de quarto que fecharam o vestido e tal... Uma passou o bronzeador... A outra ajudou a fechar o vestido... E assim foi! A gente conseguiu! Ei, tava bonita! Vamos vivendo! Agora a gente vai dar uma escorregada ali, ó... Agora a gente vai ali, ó... Olha ali, ó... Pega aquele tobogã ali, ó... Aquele tobogã ali, ó... Aquele tobogã ali, ó... Ei, gente! Tamo linda! Ai, tamo linda! Olha que lindos, cara! Gente... Ai, ó... Todo mundo... Ai, já saiu da mídia... Que eu tava usando vestido... Meu Senhor! Próxima! 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 Repetember! PeloANho do canal! O costume que eu tava andando... É aí, eu parei uma pessoa... A pessoa me parou e e fez... Eu sou sua fã! Não acredito! Ela é mulher! É lá! Ele tem que marcar pra gente gravar no canal! Tem que marcar! Agora, com certeza, fazer a câmera graça! Mulher! Eu... Eu quero vir morar em Aracaju! Menina Chegamos aqui, encontrei Lori Estamos em Logueiras Sustentáveis Com canudinho sustentável Sempre que você tem a plancha lá Não cabe nada, pô A gente vai ser aqui no marido Olha isso Olha que lindo É tipo um flutuante Ai, vamos pro flutuante O Titanic, por favor Lori, inspirações, viu? Do Lori Inspirações pro casamento de Lori Já vai pegando referências Que lindo, gente Caminha até o altar É tipo um flutuante Ai, o sol se põe daqui a pouco Muito bonito Amei Olha o altar Eu tô pisando, né? Gente, que coisa linda Oi, tudo bom? Leo, só falta você, amor Me abandonou ele Ele te abandonou Que absurdo Você vai tomar conta de mim? Eu vou tomar conta Fim de você Ah, então pronto Tudo noto Chupa Gigante Meu Deus do céu Gente, olha pra isso Sério, eu vou me emocionar muito Muito, muito Meu Deus Ai, adorei Ai, meu Deus do céu Olha pra isso Olha pra isso Minha gente Olha a Tainara Ojei Sério, eu sou fã dela Adoro, adoro, adoro Ai, gente Aqui tá tudo muito lindo Muito lindo Gente, meu Deus do céu Meu Deus Glória Meu Deus Gente, eu sou fã dessa Ojei Adoro Chegando Chegou Chegando Chegamos Adorei Gente, olha a Tainara Ojei Ai, gente Ele adora Ojei Linda Gostou Foi caro, viu Foi caro aqui o meu negócio Viu Você é Tainara Não deixa nem Olha, olha Olha você Acabando com baba aqui Ela veio arrasando, viu Ela veio arrasando Laura, você também tá linda Viu, menina Eita, olha E eu não sei editar É só você tirar Eu tirei de todas De Vivem, de Lori Amiga Rafa Lude Eu tô escolhendo Por que tu te Me fazer as almas Encarecer E a tua Ponte Encontrar Vida Boa Pris E vai Só quem tem alma Pode ir artista Pode ir As pessoas às vezes discordam Não falam Mas só quem é artista Independente da sua arte Sabe o que é Amar tudo Amar o céu Amar as pedras E vai ficar sem receber Em Salvador, viu Alguém vai ficar sem receber Em Salvador, viu Lorena Essa bolsa Essa bolsa Esse vestido de Princesa Tambor E o look de Lori Gente, o que vocês acharam? Maravilhosa É preciso amar As pessoas Como se não Houve essa manhã Porque se você Não há As pessoas Na verdade Não há Sua Lourda Vem aqui no espelho Mostrar pra vocês Esse vestido Feito sob medida Pra mim Da Honória A Tata Arrasou demais Gente, ela fez Só dois dias Pra mim Ele tem a transparência É um hot paint Aqui embaixo Dele Um corso Maravilhoso Olha esse busto Gente, eu mandei as medidas E ela Nossa, ela foi muito Atenciosa comigo Tata, muito obrigada Todo mundo falando No meu vestido Tá muito linda Eu amei demais Muito, muito, muito Obrigada Ela como sempre Maravilhosa Vem, vem, vem Essa raia da foca Ai, amor Vem, vem Essas minhas amigas Que vão pra casa Né, ficou bom Essa douticabana Né, Laura Improta Respeita, bebê Que não é qualquer uma Que sai com uma douticabana Dessa Eu vi essas duas delícias Meu Deus do céu Que entraram no casoro Foi Vocês Vocês são uns pichucos Lindo demais É Eu sou o meu Deus do céu Ô, gente Fica quietinho A log está tocando Eu sei o que É o que eu estou fazendo Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei o que eu estou fazendo Meu Deus do céu Nossa história é velha, né Ei, eu estou feio Mas estou feliz Tá maravilhoso, Jerry Vocês querem mais? Vamos lá, César. 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 César. Vamos lá, César. Vamos lá, César. César, César. Abaixa, Lorena! Abaixa, Lorena! Abaixa, Catiro! Pá, 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 pá! Abaixa, Tainara! Tainara! Abaixa! Abaixa, Catiro! O vó de rosa há pouco tempo, agora já tá lilás. É rosa e lilás. Com que dinheiro você comprou esse vestido, Lorena? Alguém vai ficar sem receber em Salvador, viu? Alguém vai ficar sem receber.